O que aconteceu? Eles foram calados! Não vai haver revivamento aqui. A nossa denominação não vai ser espontada. Não vamos ter esse tipo de nonsense entre nós. Eu vou permitir que vocês tenham ido a essa reunião. Jericó, exatamente na linha dos condenados, mas deve ter havido alguns rapazes que entraram despercebidamente em algum lugar com umas fitas para a semente predestinada. Eles foram despercebidamente para a casa dela e tocaram algumas fitas. Ela fez de sua própria casa uma igreja para receber a mensagem. Ainda tem desses, vocês sabem. A mensagem chegou até a semente predestinada. Não sabemos como chegou lá, mas chegou lá. Assim que o justo não perdoe com o injusto. Chegou a semente predestinada de um modo ou de outro. Nós não sabemos como ela chegou lá, mas ela chegou lá para que os justos não perecessem com os injustos. Deus está cuidando disso hoje. Sim, de alguma maneira ela entra. Não sabemos como. Ainda que não cooperem, porém, há semente lá que é predestinada. ировada. Tchau.